Alô, Fortaleza Quem sabe pode me dar pra mim Sem você eu não teria Ou de algum Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode Só quem tá feliz Canta pra mim que eu quero ouvir Amor Não deixe tudo pra depois O que houve de nós dois Só o tempo poderá de novo É só um trabalho de dois Sem você eu não teria Não teria tão Não teria tão Não teria tão Vou te convocar Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode E a galera do clube do barqueiro vai soltar a banda e botar, vai Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o vivo poderá dizer